Meu nome é João Raimundo da Silva, moro no bairro Ana Rosa, Raquel Paiva. Normalmente a escada que vai fazer para lá vai ser um benefício para nós do bairro. Normalmente igual eu vou na minha mãe, mora na Cruz do Monte, só uma medida ou da volta por lá vai ser um benefício para mim, essa escada que a prefeitura vai fazer para nós aqui. Essa escada vai ser um benefício para o nosso bairro, principalmente para Raquel Paiva.